Música Bem-vindo a Business Planet, desta vez em Zagreb, na Croácia. Nesta edição, falamos de eco-inovação numa altura em que o país entra na União Europeia. Uma oportunidade única para os empreendedores locais. As eco-indústrias já empregam quase 3 milhões e meio de pessoas na UE. Às PMEs europeias e, neste caso, croatas, boas ideias não faltam. Ora, veja! Nesta autostrada em construção nos arredores de Zagreb, as barreiras acústicas são verdadeiros concentrados de inovação. Elas são feitas com pneus usados e oferecem um dos melhores níveis de absorção de ruído do mercado. A sua concepção foi desenvolvida a partir de um projeto lançado em 2009 no quadro do Programa Europeu Eco-Innovation, no qual participam duas PMEs, uma das quais recicla os pneus usados. Se o projeto for até ao fim, esperamos contratar 3 dezenas de pessoas e duplicar a nossa capacidade de produção. Nesta outra empresa, é feita a mistura do pó dos pneus com botão e são moldadas as barreiras acústicas. O projeto redinamizou a PMEs, que pode criar cerca de 60 empregos. Estabeu nos portas, agora apostamos num aumento do volume de negócios em cerca de 25% na Croácia, mas também nos países vizinhos. Danica e Elenic não hesitou a investir no projeto, no qual participou com 355 mil euros. Hoje, a satisfação é total. Participar neste projeto consolidou a nossa posição. Os diferentes atores do mercado consideram-nos agora como um agente a ter em conta. O Programa Europeu Eco-Innovation permite obter uma subvenção para desenvolver um projeto. Atualmente, há duas centenas de projetos em curso por toda a Europa. É aqui, na Universidade de Zagreb, que este projeto começou pela mão do professor Stepan Lakusic. O Programa Eco-Innovation financiou 50% do projeto orçado em um milhão de euros. E agora que a barreira acústica foi desenvolvida, a ideia é vender a tecnologia aos países vizinhos. Um quilómetro de barreira com um metro de altura representa 65 toneladas de pneus reciclados, cerca de 8 mil pneus usados. Este argumento já seduziu bastante os clientes potenciais, mas não é a única vantagem. A utilização de produtos reciclados permite-nos economizar entre 10% e 18% relativamente ao preço de um produto equivalente no mercado. Para mim, a chave do sucesso é sobretudo o desenvolvimento de produtos a partir de materiais reciclados, o investimento no material humano e nas novas tecnologias. Obrigado.